Comparativos são normais ao longo de toda a história. E no caso da Fórmula 1, o público gosta de ficar comparando pilotos de épocas diferentes, equipes, situações, e isso é até legal, não vejo problema, desde que a gente não pegue os números pra determinar uma coisa ou outra. Os números nos ajudam a compreender a história, mas não necessariamente definem se um piloto é melhor ou pior do que outro. No vídeo de hoje, vamos ver um breve comparativo e o foco aqui é entender como o Max Verstappen está se colocando na lista dos maiores pilotos de todos os tempos. Tô pegando a ideia lá do Racing News 365, que fez uma matéria sobre isso, e eu quero aqui acrescentar a minha visão sobre o assunto no comparativo. Verstappen, Schumacher, Hamilton, Ayrton Senna e Sebastian Vettel aos 26 anos de idade. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois bem, Verstappen comparado a outros quatro grandes pilotos da história. Como que nós temos o jovem piloto holandês, que ainda tem toda uma carreira pela frente, contra pilotos extremamente estabelecidos, três dos outros quatro já estão aposentados, e Hamilton está ampliando ainda os seus números na categoria. O vídeo está sendo gravado no período de férias da categoria em agosto de 2024, então se você estiver assistindo posteriormente, saiba que números aqui ainda podem ser alterados, já que Verstappen vai completar 27 anos em 30 de setembro. Algumas provas ainda serão disputadas nesse meio tempo entre agosto e setembro. Mas começando com o comparativo, quero colocar pra vocês o seguinte. Primeiro vamos ver quantos títulos cada um desses pilotos já havia alcançado aos 26 anos de idade. Ayrton Senna ainda não tinha títulos na Fórmula 1, enquanto Lewis Hamilton e Michael Schumacher tinham conquistado um título mundial. Sebastian Vettel já estava com seus quatro títulos aos 26 anos. É o tetracampeão mais jovem da história e vai continuar sendo, porque Verstappen não tem a possibilidade de passar Vettel nesse quesito. Max Verstappen tem três títulos, mas como citei, vai fazer 27 anos em setembro, então caso conquiste o quarto título agora em 2024, já não estará mais apto a bater o recorde de Sebastian Vettel, que pelo visto vai perdurar por algum tempo ainda. Ayrton Senna estreou lá pros 24 anos de idade na categoria, e só foi ter um carro muito bom mesmo em 1988. Aos 28 anos de idade, Schumacher foi conquistar o seu primeiro título mundial em 1994, aos 25 anos e 10 meses, enquanto Lewis Hamilton conquistou o seu primeiro título aos 23 anos e 9 meses. Então o período em que cada um entra na categoria é diferente. A Fórmula 1 antigamente tinha uma média de idade um pouco mais elevada do que atualmente, desde que Verstappen entrou na categoria aos 17 anos em 2015, os pilotos têm entrado sim muito jovens, 18, 19 anos agora tem sido comum, coisa que não era até ali a primeira parte nos anos 2000, ou até mesmo a metade da década passada. Por isso nós temos essa explicação simples, de como Verstappen, que entrou tão jovem com 17 anos na Fórmula 1, já tem três títulos com 26 anos, enquanto Vettel também entrou muito jovem e conquistou quatro títulos muito rapidamente. O fator carro contribui muito, porque Hamilton e Vettel entraram ali em 2007, e Hamilton teve carro para disputar título em 2007, 2008, só que entre 2010 e 2013, por exemplo, no período de domínio de Sebastian Vettel, o carro era bom, mas não bom o suficiente para ele estar efetivamente brigando pelo título no final. Quando a estatística passa a ser poliposition, as coisas ficam bem interessantes. Michael Schumacher tinha apenas 8 polipositions aos 26 anos, enquanto Senna tinha 14, Lewis Hamilton 17, Sebastian Vettel 43, Max Verstappen fica atualmente com 40 polipositions até o momento da gravação do vídeo, ou seja, muito próximo de Vettel nesse quesito, considerando que até o aniversário dele ainda teremos mais quatro provas sendo disputadas. Ele pode, então, ultrapassar Sebastian Vettel, caso consiga a pole nessas quatro corridas. Mais uma vez, o fator carro também influencia muito. Estamos falando aqui de cinco gênios da categoria, mas com carros completamente distintos, situações distintas nessa altura da sua carreira, aos 26 anos de idade. Quando o assunto é vitórias, Ayrton Senna tinha apenas três, Lewis Hamilton 12, Schumacher 13 e Vettel 37. E aqui Verstappen dá um banho em todo mundo. Já tem 61 vitórias com apenas 26 anos. É um fortíssimo candidato a bater vários recordes da categoria, se continuar tendo um carro competitivo e se decidir permanecer na Fórmula 1 por muitos anos, coisa que ele mesmo fala que não sabe se vai acontecer. Essa talvez seja a estatística mais assustadora de Verstappen. Uma grande quantidade de vitórias com pouca idade. De 2016 pra cá, Verstappen tem ficado habituado a vencer. Mesmo não tendo o melhor carro de 2016 até 2020, o holandês ainda assim beliscava uma vitória ou outra, incomodando a Mercedes. Em 2021 passou a ter carro pra brigar por título e como bem sabemos, de 2021 pra cá, tem emplacado várias vitórias nas temporadas. Inclusive em 2023 batendo recordes de vitórias com o famosíssimo RB19. Então nesse quesito, Max Verstappen está voando para bater recordes. Se continuar pegando carros muito bons, pode quem sabe chegar lá no Schumacher, no Hamilton, sendo o Hamilton o único que tem mais de 100 vitórias na categoria. E por último, uma estatística de grandes prêmios. Ayrton Senna havia disputado 46 grandes prêmios até os 26 anos, enquanto Schumacher 57, Hamilton 58, Vettel 120 e Max Verstappen 185. O fato de ter entrado aos 17 anos e num período em que a categoria vai sempre aumentando o número de corridas a cada temporada, contribui muito pra essa estatística. E claro que influencia nas outras também. de polis, vitórias, o de títulos nem tanto. Senna e Schumacher pegaram um período em que a categoria tinha menos corridas. Hamilton já pegou um período junto de Vettel em que começava a ter um pouco mais. Sendo que Hamilton até hoje está pilotando, então é normal que as estatísticas fiquem um pouco infladas também nesse sentido. Só que até os 26 anos de Hamilton, ele estava ali junto de Vettel e por Vettel ter estreado com menos idade, ele tem mais que o dobro dos grandes prêmios de Lewis Hamilton. Então o que na prática esse comparativo nos mostra? Primeiro, são cinco gênios da história e os números não podem definir necessariamente aquilo que consideramos melhor. Muita gente vai citar que o melhor da lista com certeza é o Ayrton Senna, só que é o que tem os números mais modestos de uma forma geral, seja aos 26 anos, seja no somatório da carreira. Números sozinhos, frios, não podem ser utilizados para cravar alguma coisa, mas sim para nos ajudar a compreender a história. Senna e Schumacher estavam em um período completamente diferente, Hamilton e Vettel são contemporâneos e Verstappen já é de uma leva que pega uma Fórmula 1 completamente diferente e também uma Fórmula 1 que começa a colocar pilotos cada vez mais jovens. O único fato aqui é que Verstappen caminha para bater recordes, para ter números muito expressivos, já tem na verdade, já está na história da categoria e é um prazer ver esses pilotos. Atualmente temos Hamilton e Verstappen e Alonso como as três lendas do grid e é muito legal ter esse privilégio de assistir esses caras numa Fórmula 1 tão diferente e que se renova de formas que muitas vezes o público não fica agradado. Eu quero saber a sua opinião sobre o comparativo em relação ao que você enxerga desse princípio de carreira desses pilotos. Você acha que talvez um desses pilotos era mais constante, apresentava um potencial maior, era talvez mais impactante na pista? Me fala aí se algum desses pilotos te fez ver o esporte de uma forma diferente. E não se esqueça de entrar nos nossos parceiros. Temos a Instant Gaming com os melhores jogos e gift cards aí na descrição. Temos também a Paddock BR com as melhores camisetas 100% algodão, não encolhem e com o cupom Restaque F1 você tem desconto e frete grátis. Além também dos links da Amazon. Um grande abraço, valeu e falou!